Fala Dedé, você foi o primeiro a entrar Dedézinho, boa! Boa noite, boa noite galera, vamos entrando aí, deixa eu só travar aqui, aí, agora Boa noite, boa noite galera, hoje nosso convidado da live é o presidente da Confederação Brasileira de Pismo, Ronaldo Bittencourt, vamos começar já já aí a live, preparei aqui um roteiro bem legal, para que a gente possa falar um pouco de tudo sobre como ele começou no Pismo, como ele chegou à presidência da CBH e falar um pouco de todos os planejamentos Pan-Americano, Olimpíada, Escola de Equitação, vou chamar ele aqui agora com vocês, Ronaldo Bittencourt, vou chamar ele aqui, aguardando ele aqui, tá conectando, olá Ronaldo, tudo bem Yuri? Como vai você, tá me ouvindo, me escutando, me vendo, tudo bem? Maravilha, tudo ok, e você? Aí tá perfeito também. Ok. Inicialmente, quero agradecer bastante aí por aceitar o convite, né, foi assim, uma coisa que eu não esperava que você ia aceitar, mas graças a Deus, você tá aqui dividindo um pouquinho do seu conhecimento, falar um pouquinho da CBH, falar um pouco de tudo, desde a escola até as Olimpíadas. Eu queria pedir a todo mundo que tá online aqui, que aperte o aviãozinho aqui embaixo e divulgue isso pras pessoas, pras pessoas saberem que começou a live, quanto mais gente tiver aqui, melhor pro nosso esporte, mais comento pro esporte. E quero deixar a palavra pra gente abrir aí a live com você, Ronaldo, fique à vontade, se apresente, e aí eu vou começar a rodada de pérdidas. Maravilha, primeiro, agradecer o convite, né, é um prazer, realmente eu tava meio reticente, né, acho que tem muita gente aí, muitos cavaleiros, muitos profissionais, que a gente fica louco pra escutar, né, então é melhor que sejam eles, mas tudo bem, vamos fazer a nossa parte. Você já me pegou porque quando eu ia no encerramento do Norte e Nordeste, duas vezes você me entrevistou, Então eu falei, não, se tem que começar, tem que ser com o Yuri, porque eu já entrevistei com ele, já é muito bom, então eu conheço bem você, é um prazer. Muito obrigado aí pela exclusividade de estar aqui no Instagram e com você, tá sendo muito bacana essas lives, a gente tá aprendendo bastante. Eu quero falar, Ronaldo, que no final da nossa live a gente tem um sorteio a realizar, um sorteio aí do Pratique Pismo, tá, então no final de tudo eu vou pedir um pouquinho ali, um tempinho pra gente fazer esse sorteio, e aí o sorteio a pessoa precisa estar aqui na live e seguir lá as regras do sorteio. Ronaldo, pra iniciar a nossa conversa, eu queria saber como é que surgiu o cavalo na sua vida, com quantos anos, aonde, me contem um pouco desse início aí dos cavalos na sua vida. O Yuri, essa paixão começou na praia, a gente é muito pra região do Rio de Janeiro, pras praias, e eu tava com meus pais em Cabo Frio, e dali começou, eu não queria ir pra praia, eu queria ir pra onde ficavam os cavalos pra passear, e a gente passava 15 dias nas férias de janeiro, fevereiro, e eu não saia de lá dos cavalos. E na primeira ou segunda vez que eu fiz isso, quando voltei, minha mãe que adorou o cavalo, já montou também na época dela, lá atrás, gostava, em Minas, procurou uma hípica, hípica de Brasília, e eu iniciei na escolinha da Sociedade Hípica com 5 pra 6 anos. Ah, então você começou a montar o hipismo em Brasília, mas você já andava o cavalo desde 2 anos, 3 anos de idade, é isso? Não, foi só 5, 6 mesmo, nessa idade que eu cheguei na praia, nunca tinha me aproximado de um cavalo. E depois já foi pra escola. É, aí depois tive uma parte que meu pai também tinha fazenda de gado e tal, e aí realmente eu andava cavalo lá, mas já era um pouco maior também, eu já tinha iniciado na escola em Brasília. Uma curiosidade, eu fiquei 3 anos na escolinha, né, nessa época era um pouco diferente. Eram 3 anos de escola? Eu fiquei 3 anos fazendo escolinha, a gente chegava até o Minimirinha ali, foi bem interessante, com os cavalos especiais, né, que tem as escolas, é muito bom. E eu como comecei muito novo, né, não tinha o porquê de sair e já ir pras categorias principais, né. E eu soube, Ronaldo, que você, além de um excelente presidente hoje em dia, você era um excelente atleta, você montava super bem, chegou a saltar as categorias de base, me conte um pouquinho dessa sua história aí das categorias de base, até que altura você chegou a saltar, e se você monta hoje, né, hoje em dia, se você tá montando ou não. É, eu comecei ali na escolinha, aí meu pai começou a adquirir alguns cavalos, né, Minimirinha, tinha uma facilidade, tinha que comprar os próprios cavalos das escolas, né. O mercado antigamente, o pessoal novo que estivesse tindo, não tinha o BH, né. Agora o Cavalo do Sul, os cavalos crioulos ali da fronteira que atravessavam, ou os puros sangues do jockey, né. Então, tinha um comércio que era feito em Brasília, que vinha de trem os cavalos do sul, a família dos Vargas que trazia, então os cavalos eram iniciados todos no esporte ali mesmo. Então, os cavalos crioulos ou do jockey, de São Paulo ou do Rio, que vinha. Então, eu comecei com um desses cavalinhos que vieram pra escolinha de lá, mas já de um nível um pouco avançado. Fiz Minimirim sempre dentro de Brasília, realmente eu vencia bastante, né. Eu tive uma iniciação muito boa, eu adoro meu primeiro professor, que é o Vitor Hugo Vargas, ele dá aula até hoje, lá em Goiânia. Ele me fez amar os cavalos, então eu era apaixonado, a parte de Minimirim foi assim. Quando chegou em Mirim, eu já toquei de cavalo também, mas um cavalo também nesse mesmo esquema, que era um cavalo de escola, o Tortuga. Depois até foi pro nosso civil ponto cavaleiro, o Billy Espino, começou com ele também. Então, um cavalo muito interessante. Antigamente, como vocês já devem ter escutado aí, não tinha dificuldade das distâncias que tem hoje, né. As distâncias eram fixas, três, quatro, cinco, então não era tão técnico. Mas a gente tinha uma base boa da escola militar, né. Eu acho que é uma parte interessante, que ficou um pouco distante agora. Mas a formação do cavaleiro, dos cavalos, tinha muita base de adesçamento, tinha essa parte. Eu fui subindo. Ali de Mirim, eu já comecei a precisar de um outro professor, que eu não tinha, mas eu comecei para as clínicas do CPL. Antes não era nem clínica. Eu ia lá no final de semana, ou nas férias, ficava na casa do Vitor, morava o Vitor, o Marcos da Silva, o Joca, morava todo mundo no mesmo apartamento. Eu também ficava, eu era mais novo, mas eu ficava ali nas férias, não era clínica, mas aí eu aprendia tudo que eu podia. Eu fiquei sem professor, então, vamos pensar assim, na minha categoria júnior mesmo, eu não tinha, a partir daí, eu até comecei a dar aula, mas eu observava muito. E quando eu ia nas competições principais, o Vitor me olhava, já que eu ia nas clínicas, né, então ele me dava as dicas, eu perguntava muito. Então foi assim, fui crescendo. Até júnior, acho que eu tive uma atuação boa. Eu fui de segundo, terceiro, no Brasileiro de júnior, eu acho que eu... Realmente eu estava na equitação do nível legal. Para seguir, para ser profissional. Só que paralelo, eu sempre tive, né, eu tinha que estudar muito para não ter nenhum problema em casa. Eu fazia bem essa parte para compensar, para não ter problema nenhum de tirar do esporte. A partir do momento, eu comecei a tentar ganhar dinheiro com esporte, para também não pedir. Eu achava muito injusto a minha família, eu tenho duas irmãs, né, e o meu pai gastar com o cavalo, apesar que naquela época era outro nível, né, era muito mais barato, né. Mas eu era um pouco incomodado dele ter essa despesa tão grande comigo, e não com minhas irmãs e tal, comecei a me virar. Comecei a dar aula muito cedo, eu montei uma empresa com 16 para 17 anos, com o Antônio João Azambuja e o Caio, que era para administrar os cavalos da Ípica. Acho que isso foi bem legal. A gente começou a pegar um monte de clientes, dali que eu comecei a dar bastante aula também, que era um pacote. Eu tive um período de um ano, mais ou menos, montando para o Áreas Pioneiro, que tiveram grandes cavaleiros, né, que montaram lá. Teve o Filipinho, Luizinho, acho que todo mundo que era de Brasília aqui, montou lá, foi... Era muito bom. Eu passei também o período montando os cavalos de lá. Então, basicamente, era isso. Era tentar me sustentar, e ir estudando ao mesmo tempo. Passei um período curto na Europa, ali no François Matin, na casa do João Aragão, e ali realmente foi um divisor, né. Eu sinto que se eu tivesse ficado um pouquinho mais, eu tinha seguido na carreira, e estaria na Europa, não teria voltado. Mas, sabiamente, meu pai me trouxe de volta, porque talvez eu fosse um pouco frustrado também. Hoje eu sou de não ter sido seguido na carreira, mas acho que eu tinha que ter seguido a carreira também empresarial, pelo tanto que eu estudei. E foi isso. Então, eu montei muito dos 6 aos 19 anos, mais ou menos. Depois, realmente, parei. Mas meus amigos sempre foram do cavalo, eu nunca me afastei. Voltei depois, com 30 e poucos anos, como amador, vice-campeão brasileiro também de amador top, aí na Bahia, lá na Bahia, né. Alguns títulos, assim, menores, mas sempre como amador. Foi engraçado a minha volta, porque eu senti realmente o que era acertar uma distância, né. Eu não entendia muito isso com meus alunos, a preocupação de... Eu ia pelo feeling, não tinha muito de... Eu nunca cheguei a contar uma linha longa, né. Era um sentimento. Então, eu achava muito estranho o pessoal ficar contando as linhas, a distância. Pra mim, era curto, longo, não tinha muito, né. E eu sentia, então... Quando eu voltei, não, eu tomei um susto. Realmente, estava fora de forma, mas foi bom. Foi um período curto, mas foi legal, porque eu comprei cavalo novo. E fui fazendo ele, fui subindo, né. Aí fui pulando amador um metro, um e dez, um e vinte, até chegar no e trinta. Até coincidiu-se, fui vice-campeão brasileiro. Individual e também por equipe. Aí, depois, eu parei de novo. Comecei a criar um pouco. Já estava grande, né, esse peso, essa forma toda aqui. Comecei a escolher um pouco pelo tamanho dos cavalos. Comecei a criar... Comprei semi do Cardento. Era pelo tamanho mesmo, né. Era a qualidade que eu estava olhando, apesar de saber isso. Comprei do Canturo também. no leilão lá no JTR. Então, comecei a criar. Só que demorou isso. Nesse período, eu fui ficando parado. E criava pouco, dois cavalos. Então, perdi esse pique de novo. Aí, depois, os cavalos não viraram. E aí, fiquei longe de novo. Mas aí, voltei um cavalo outro emprestado, uma hora ou outra. Realmente, eu não gosto de passear. Acho que passear a cavalo, eu vou só na fazenda mesmo. Mas eu gosto de trabalhar, mesmo focar e... Me incomoda muito no ser competitivo, né. Então, aí realmente eu fico afastado. O Javi um dia me deu um susto no... Ela achou a terça-feira. Ele falou, não, vamos pular um swing. Eu estava parado um bom tempo. Eu falei, não, você está maluco. Não dá mais, não. Mas realmente eu fui. Aí eu falei, eu fui. Eu fui para lá e vou montar esse cavalo. Fui no manejo deles, do Cabral. Montei, dei uns três pulos e já travei a coluna. E falei, não dá para ir, não. Ele falou, o cavalo vai embarcar. De qualquer jeito, ele está indo. Tomei um remédio à noite e falei, eu vou voltar lá. Voltei, pulei e tal. O resultado é que eu consegui zerar as pichinhas lá de 1,30 do swing. Mas para mim, era igual estar na Olimpíada. A dificuldade. Mas foi a última vez, acho que era 2012 isso. Então, foi a última vez que eu montei. Perfeito. Ô, Ronaldo, e hoje em dia você monta para o hobby? Você vai montar ou você não tem mais essa rotina aí, nem para o hobby? Não, a última vez que eu montei foi no swing, esse cavalo. Realmente eu não monta. É engraçado, eu não... Acho que eu sou muito... Eu cobro muito, sabe? Então, eu montar para passear não dá. Então, o cavalo tem que ser meu para não ter problema nenhum. Então, é difícil, mas eu acho que... Ainda bem que o nosso esporte deixa a gente trabalhar tantos anos, né? Então, uma hora eu volto aí. É ótimo para a gente esparecer. Vamos voltar a montar. Vai ter seu tempo ainda. Perfeito. Ô, Ronaldo, em algum momento dessa sua carreira aí, passou pela sua cabeça que você se tornaria presidente da Confederação Brasileira de Bismo? Não, foi tudo muito... Foi aos poucos mesmo, né? Eu sempre fui muito observador, né? Não sei se é porque, como não tinha um professor, eu tinha que observar. Eu sempre gostei de estudar muito. Então, os militares lá atrás, que eu ficava, poxa, esse é o de escola. Ele pode falar para largar um trote. Ele vem com a teoria todinha. Então, eu fui acostumando a estudar, a observar essas coisas. E comecei a observar. No início, as federações eram dirigidas para alguns coronéis generais. Aí tem o Santa Cruz, da Lúcia, tem o Coronel Fidelis, o Heitor Pimenta, que tinha uma revista Centauro maravilhosa em que ele detalhava todas as ginásticas. Então, lá em, sei lá, 1976, então, já tinha uma teoria legal e eu ficava analisando, achava interessante. Tive um choque uma vez. Teve presidentes em Brasília, teve Luiz Fernando, que depois foi para o Paraná, o pai do Billy mesmo, Espino, teve o Antônio João Azambuja. Então, eu tinha gente para me espelhar. No meio do caminho, na minha vida empresarial, eu sempre participei das diretorias dos sindicatos, por exemplo, de vidraçaria. Fui presidente duas vezes da Associação das Vidraçarias. Fui diretor da Nacional, participei do sindicato, fui diretor de material de construção. Então, sempre fui envolvido nisso. Eu achava importante eu estar e fui aprendendo. Mas no cavalo, não. No cavalo, eu tinha essa visão. Tinha algumas informações. Eu lembro de uma vez que meu primo foi o Geraldinho. Ele foi para a Copa do Mundo, na final. E a gente meio sem saber, um pouco isolado. Hoje é muito fácil. Todo mundo tem conhecimento. O pessoal na Europa pega o vídeo, fala. Muito fácil. Na nossa época, não. Eu do brasileiro, não sabia nem como chegar no sul-americano. O pessoal falou, não, a gente foi para o sul-americano. O que é sul-americano? Não tinha esse contato. Então, agora é fácil, né? Sim. Então, foi assim que eu aprendi. Foi vendo essas pessoas, né? Nesse exemplo que eu estava dando na Copa do Mundo, eu tomei um susto quando o meu primo, a gente pediu um pouco de orientação, como é que chegava lá. E aí, não sei se foi brincadeira ou não, a confederação falou para a gente que era só pegar um voo para Miami e depois cheguei de caminhão. Las Vegas, o campeonato, né? Aí, a gente conseguiu chegar no Rodrigo, nessa conversa, e ele falou, isso é brincadeira. Se você quer fazer a final de Las Vegas, você vem para a Europa, senão vocês vão se matar lá. E aí, foi isso que a gente fez. Meu primo fez um trabalho junto com o Vítor e tal aqui, foi para a Europa. Então, eu fiquei vendo esse caminho, fui aprendendo. E aí, depois, lá na época do Azambuja, eu acho, 94, 95, fui me aproximando das diretorias e tal. Fui diretor bastante tempo e depois virei presidente. Fui três vezes presidente da Federação em Brasília e fui vice depois da CBH e agora estou como presidente. Perfeito. Ronaldo, vamos falar um pouquinho agora da CBH. A gente viu um pouquinho da sua história e do seu começo da carreira. Nada é por acaso, a história vem muito antes do que todo mundo imagina. Eu queria saber, Ronaldo, quais são as modalidades hoje que a Confederação Brasileira de Pismo rege? Quais são as modalidades? Nós temos todas as modalidades da FEI, adestamento, saldo e CCR, que são as olímpicas, o para-adestamento, que é a paralímpica. Então, essas todas têm um comitê, tem uma gestão um pouco diferente. O comitê olímpico com essas três modalidades e o comitê paralímpico com a dos para. Então, é diferente tratar essas modalidades, é um nível diferente. Dentro das olímpicas, a gente já tem uma distinção um pouco também no comitê olímpico, porque lá a gente está falando de alto rendimento, então, é um tratamento diferente quando a gente faz o planejamento olímpico do salto, quando a gente faz o adestamento, é bem diferente. Então, eles já entendem isso. Hoje, o comitê olímpico e o paralímpico é formado por atletas, então, tem muito atleta na direção, a gente sabe exatamente o que a gente tem que passar, os objetivos, as metas. Então, esse planejamento é muito bem feito e está sendo medido, cobrado, então, é um patamar diferente. E depois, nós temos outras modalidades que são fortes na Federação Internacional também, que tem o Enduro. A gente tem Redes, que é uma potência nos Estados Unidos e também no Brasil. agora, na Assembleia do último ano, eu fui o contrário, eles queriam tirar da Federação Internacional Redes, eu não queria de jeito nenhum, porque eu acho que o esporte é uma modalidade muito importante para o Brasil. Nós temos vários profissionais, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, de ponta. Nós chegamos muito perto da medalha no último Mundial. Não sei se você tem conhecimento, a gente empatou em terceiro lugar. Do mesmo ponto, fomos para o desempate, que depois até deram os parabéns para a gente, tudo bem, mas foi excelente mesmo o resultado da nossa equipe. Então, tem essa modalidade, tem Enduro, que cresce muito no mundo, tem uma briga com os árabes, um pouco de regulamento, todo ano a gente tem dificuldade nisso, mas o Enduro cresce muito por quantidade, pelo jeito da modalidade. O Voltente tem um grupo bem interessante no Brasil, com os pais envolvidos, então eles conseguem também treinar e chegar nesses campeonatos para participar com um nível bom, com o treinador de fora e tal. O que mais que a gente tem? Volteio, Redgers, a gente tem a atrelagem, que no Brasil ainda não está nesse nível de mundial, a única modalidade que a gente não leva para fora. E a modalidade que a gente tem fora da FEI é o Tambor, que ele entrou na confederação com uma ideia de tentar entrar na FEI, mas a regra para entrar na FEI é o número de países, o número de candidatos muito grande para você entrar com uma modalidade nova. Mas essas chamadas modalidades rurais, a gente entende que ela é potente. A gente vê a UCF americana tem essa parte também na confederação deles, a federação. A gente olha com muito carinho isso, a gente vê muito atleta ali que pode vir até para essas nossas modalidades vamos dizer tradicionais, então a gente tem que estar sempre perto desse envolvimento que tudo que estiver a cavalo está um pouco envolvido. Perfeito, Ronaldo, então a gente sabe que as olímpicas seriam o adestramento para equestre, que é isso que eu quero falar um pouco, o adestramento para equestre, o salto, o adestramento e o CCR. Eu sei que cada uma delas tem uma direção, como é que funciona? Cada uma tem um presidente, como é que ou são, não sei, eu não sei como é que funciona, foi uma das perguntas que me fizeram, queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa divisão aí na direção dessas modalidades. Vamos pensar, o Comitê Olímpico cuida dos adestramentos ao do CCR, o Paralímpico cuida, no nosso caso, só do paradressagem. Tem o Paradrive também, que na FEI, que a gente não tem no Brasil, mas ele dentro aqui do CPD, cuida sim. Eu sou o presidente de todas essas modalidades, mas eu divido dentro da confederação os diretores, que seriam o meu braço direito, que tocam a modalidade, então tem diretor em todas essas modalidades, que é muito interessante, inclusive das não olímpicas. É muito importante a gente ter essa divisão, porque é muito trabalho. A gente vê a confederação montando só de uma modalidade, e a gente tem, como você diz, nove, então é complexo. Tem outros esportes que também tem várias modalidades, mas pelo lado deles eles também têm muitas medalhas, que isso é um ponto que destaca, entra em verba, em quantidade de investimento. Então, o nosso esporte tem poucas medalhas se a gente for para disputar nesses eventos. Então, tem esporte que vai lá com chance de 20, 30 medalhas, e a nossa no máximo vai com 5, 6. Então, é um agravante quando a gente faz uma análise de medalhas e de desenvolvimento. Também o Comitê Olímpico, Paralímpico, ele também tem que cumprir as metas dele, e às vezes não é só de desenvolvimento, é uma meta de resultado. Então, a gente tem que sempre estar com isso na cabeça, com quem que a gente está disputando o mercado. Mesmo dentro do esporte a gente tem que ver isso. A gente sabe muito bem e todos esses órgãos sabem que a nossa logística é muito complexa. Se você perguntar para qualquer um do Comitê Olímpico, do Ministério, quem já participou de algum evento que tenha cavalo, um evento desse grande, eles vão pôr dificuldade para levar nossos cavalos, a parte sanitária. Então, é muito específico. Agora, no Pan-Americano, eu consegui que o Comitê Olímpico trabalhasse diretamente, executando os projetos, porque prestando conta dos projetos antigos, eu tive muita dificuldade para prestar conta, porque é muito difícil a comprovação dessas despesas. Quando começa a ficar muito específico, você fica sempre num limiar de estar isentando, de estar tentando direcionar. Então, foi bom que eu consegui que eles se envolvessem para eles verem a dificuldade. Vou dar um exemplo simples. no dia do embarque do nosso cavalo de CCE, o avião simplesmente não decolou. Isso, quando você vai tratar de um avião normal, você fala, olha, companhia, obrigada a te mandar para um hotel quatro horas. No caso específico da carga, não tem nada disso. Reza, não tem outro voo, é outro dia. Você tem que realocar todas as passagens, arcar com os custos, porque os 32 não vão no voo. Normalmente, quando vai uma equipe, ela vai muito dividida, embarca lá da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, então, dificilmente a gente consegue colocar alguém no voo. Quando a gente consegue, nos últimos anos, a gente conseguiu, você põe um veterinário ou um grum só, para levar quatro, seis, sete cavalos na nossa equipe. Então, os outros, a gente tem que fazer com que eles fiquem o máximo no aeroporto, até o cavalo sair, ao mesmo tempo cheguem no local. então, é outro voo, é outro avião, não dá para ir no mesmo, essa logística é complexa, ainda muda, então, é bem difícil. Por isso que nesses últimos eventos, eu particularmente, eu participei ativamente nisso, a gente ainda não tem uma estrutura de pessoal para fazer isso, então, eu acho assim, eu trabalhei muito na fábrica, né, de vidro com a minha família, então, eu sempre fui do chão da fábrica, acho que a gente tem que aprender e estar ali para poder comandar e tem algumas horas que a gente tem que estar lá, então, em alguns casos que o senhor podia, como agora no Panamericano, eu fui o primeiro a chegar, eu aluguei uma van, todo mundo falando você é maluco, em Lima lá, não sei se você conhece lá o trânsito, lá não dá para dirigir, eu tinha um motorista lá que ele falou, você não vai alugar um carro aqui, eu falei, eu tenho que alugar porque acontece de madrugada, por mais que eu já tinha me preparado, até eu tinha esse motorista lá com o carro para me ajudar, mas na hora eu vi que fez falta mesmo e que bom que eu fui antes, então, é a logística de ir para uma vila e ir para outra atrasar, atrasa o voo, então, os voos de madrugada, até eu ia de madrugada, eu junto, eu vou para um outro evento igual o sul-americano, você chega e os setores estão lá, o hotel que você tinha preparado não é aquilo, não está certo, a gente tem que mudar, então, eu gosto também de participar disso, acho que fecha o grupo, eu acho que até os gruns e os veterinários, esse staff ele é super importante, os proprietários, então, quando essa turma fecha, acho que a sua chance de vitória é muito maior, o nosso esporte é de detalhes, um minuto ali para a gente vencer, uma faltinha, um toquinho, então, tudo que a gente fizer para minimizar esses problemas, eu acho que a gente tem que tentar propiciar, eu aprendi muito nesses eventos, eu vi equipes como os Estados Unidos, Canadá e outros países, a França mesmo, aqui no Brasil, eles sabiam mais da Olimpíada daqui do que a gente, eles tinham mais informações, então, é profissional, o nível deles é muito alto, enquanto a gente não tem esses profissionais, não tem esse dinheiro, nos Estados Unidos manda três, quatro pessoas, eu saí da vistoria do PAN, que eu resolvi ir no PAN, que eu estava um pouco apavorado, depois até conto que eu estava apavorado, e quando eu falei com essa pessoa responsável dos Estados Unidos, quando acabou essa vistoria, ele falou, você está voltando para o Brasil, eu falei, estou, e você, eu estou indo para Paris, aí eu falei, vai descansar, vai passear, eu sei o que ele, ela é inglês, não mora nos Estados Unidos, aí ele falou, não, não, eu estou indo ver a Olimpíada, eu falei, qual a Olimpíada? Tem TOC, ele está indo para Paris, então, antes do PAN americano, ele já estava fazendo a vistoria em Paris, então, realmente a organização deles, ele tem essa equipe, três, quatro pessoas, voltado para isso, até brinco lá, brinquei muito no PAN, que eu perguntava para ele, qual que é o melhor restaurante japonês, ou X, ele sabia tudo, ele tinha ido para todos, ele sabia o preço, são detalhes, talvez não ajude muito, a gente até brincava que ajudou, porque eles iam para esse restaurante, a gente ficava na vila concentrada, cada um segue a sua metodologia, mas ele sabe a posição do sol, qual que é a melhor cocheira, então, quando dá a opção para escolher, ele está na frente, ele sabe que a baia tem um incentivo de largura, então, é um detalhezinho assim, que ele leva uma água que às vezes sabe que lá não vai ter, e a gente tem conseguido fazer um trabalho bem feito, a gente tem a nossa parte veterinária, esse apoio está legal, então, está chegando em condição dessa disputa, em todos esses eventos. a gente vai falar já já um pouquinho sobre esse sul-americano, que é uma hegemonia do Brasil, todo sul-americano que a gente vai, a gente está sempre nas cabeças com a garotada, falar também do sul-americano que o Sérgio Marins ganhou no ano passado, acho que no ano passado, falar do pan-americano, vamos falar de tudo um pouco, então, não se preocupem, vamos falar de tudo, vai ter de tudo hoje aqui, o Ronaldo está hoje por nossa conta, e a audiência está bacana, eu peço a vocês que quiserem fazer perguntas e etc, deixar isso para a segunda parte da live, que já tem aqui 19 perguntas, e não tem como a gente responder agora, então, vamos aguardar a segunda parte da live para a gente abrir o bloco de perguntas. Ronaldo, continuando a nossa live, eu queria saber sobre esse cargo novo, que até foi postado aí na CBH, a CBH lança processo de candidatura para representantes dos atletas jovens de todas as modalidades, conta isso para a gente aí, isso é uma coisa nova, né? É, hoje, ontem, inclusive, é um pensamento meu antigo, isso aí, quando você perguntou como que eu iniciei, foi inspiração, eu vi alguém lá, eu adoro esses meninos, eu já fiz duas finais de Faith Hilden aqui em Brasília, então, eu sei o que que envolve isso, eu já fui para três sul-americanos com os meninos, então, realmente, tem uma das coisas que me motivam essa turma, a criança, é muito bom trabalhar com a criança, porque ela é espontânea, ela fala direto comigo, com o presidente, ela não faz essa distinção, ela fala sem medo, eu adoro isso, quando as pessoas falam de peito aberto, eu também falo com elas, então, quando eu comecei no Comitê Olímpico, a gente está numa fase dos esportes que, um pouco por exigência, estatutária, está sendo mudado, então, os atletas estão tendo esse poder, só que, como eu participo muito do Comitê Olímpico, eu faço muitos cursos, eu fico muito dentro do Comitê Olímpico, até porque a Confederação é no Rio, eu aproveito esse contato, eu vejo que tem alguns atletas que não estão adaptados a essa postura nova de dirigente, né, eles são excelentes atletas, eles sabem muito do alto rendimento, mas quando você quer abrir mais, eles têm essa dificuldade, nas eleições que eu vejo das outras confederações e próprio Comitê Olímpico, eu vejo que não é dada a devida importância e o esporte tem que ter a participação dos atletas, né, com todo cuidado, eu acho que lá na frente pode até diminuir um pouco, né, o peso e disseminar mais, né, em todos os, em todas as partes da confederação, então, eu vendo esses meninos, a capacidade deles, desde um pano americano de enduro, que eu fui lá atrás, que eu era diretor, pela conversa que eu tinha, a capacidade deles, as ideias dos meninos que eu tinha, eu falei, nossa, a gente tem que aproveitar e trazer eles para o nosso esporte, começar a ensinar para lá na frente ter eles como dirigentes, né, envolvidos e entenderem do nosso esporte, né, então, a ideia é essa, é trazer eles para perto, que eles sejam nossos futuros atletas eleitos, né, então, é para ensinar mesmo, para essa garotada trazer para o convívio, né, com essas lives agora, a gente pode ver, eu tenho feito muita reunião, né, virtual, então, a gente pode usar os meninos, não precisa de ter deslocamento, então, eu acho que é uma hora boa, eu tive várias conversas interessantes com essa garotada, então, a gente vê modalidades que são muito precoces, né, 14, 15, talvez já está no auge, ele some, então, cada vez está mais, esses ex-atletas estão participando das diretorias, das confederações, dos clubes, das entidades, que bom isso, né, quando eu vejo ex-atletas, assim, ex-professores, envolvidos, acho que fica muito mais fácil, né, a pessoa que está dentro do esporte, entender a modalidade, né, quando eu sento lá, poxa, o Cômito Olímpico, tá lá, o repitado do Coy, é o Bernard, você só vê, agora o diretor do COBE, o Rogério Sampaio, medalhista olímpico, só que você vê a bagagem dele, se você conversar com o Emanuel, que ele faz parte da conversão, hoje ele está no Ministério de Esporte, Secretaria de Esporte, eu fiz um curso de governança com o Emanuel, que ele era um dos melhores da turma, eu sou formado, pós-graduado da administração, tive que estudar, é difícil chegar no conhecimento dele, então, poxa, o cara é medalhista olímpico, com esse conhecimento do esporte, com a prática já, né, que ele já lidou, ele já foi diretor, já foi presidente, já, então é muito bom, quando ele chega lá, a bagagem dele, ele conversa de igual para igual, muda, dá água para o vinho, a minha ideia é essa, é simples, é trazer eles para perto, escutar mais, desde que eu comecei na confederação, mudar um pouco essa conversa de governança, fica me martelando aquela palavra, que eu, quando a gente fez um mapa satélite, estava lá, os stakeholders, quem são eles, quem são os envolvidos, envolvidos, e a gente mapeou, eu falei, nossa, como a gente escuta, poucas essas pessoas, né, a gente faz o esporte, eu fazia um esporte, por mais que eu estudava, no início, eu nunca tinha estudado um regulamento, então, não sei a regra, eu não escuto, eu vou fazer um evento, eu não escuto os oficiais, eu não escuto os organizadores, eu não escuto o proprietário, que está lá bancando, talvez tudo isso, o pai, então, é isso aí, a gente está tentando trazer, essa turma, os oficiais, todo mundo envolvido, porque, para a gente é fácil, é apaixonante o nosso esporte, então, trazer essas pessoas, eu vejo o pai, que é muito mais apaixonado, que o próprio filho que monta, verdade, com certeza, ou o inverso também, a pessoa mais velha, então, é muito bom, a gente vê pessoas, hoje, é um orgulho, a gente tem proprietários, que nem montam, e, poxa, e banca uma estrutura, para os nossos atletas, de ponto ou não, a gente vê que os pais, às vezes, fazem um mau esforço, deixam de viajar, ou deixam de ter seu próprio tempo, para viver do esporte, para viver para os meninos, então, é muito bacana, vamos tentar envolver, o máximo possível, essa turma no esporte. Ronaldo, e tem muitos desses meninos, que estão aqui, assistindo a live, agradecer a presença deles aqui, que são o futuro do nosso hipismo, e enaltecer aqui, a presença de, Filipinho Azevedo, está aqui, grande cavaleiro do Brasil, agradecer a presença, Filipinho, suas perguntas serão respondidas em breve, agradecer a todo mundo, que está mandando as perguntas, e eu queria falar agora, sobre um tema, que é um, sobre a representação, dos atletas, a gente sabe que agora, a gente tem os representantes do atleta, queria que você falasse sobre isso, que já é uma coisa, que está colocada já na CBH. A gente já vem trabalhando, acho que, é um aprendizado isso, quem se candidatou, quem está participando, quem está se doando, a gente tem que levar sempre em conta, que tem que ter uma dedicação, tem que parar de treinar, ou parar de, dar uma aula, então é um profissional, que tem que estar se doando, tem alguns níveis, tem algumas confederações, que, por exemplo, do Comitê Olímpico, você tem que ser um cavaleiro olímpico, e num certo período, não pode ser um cavaleiro, há muitos anos, que não vale, então é atuante, tem gente que já está sendo um pouco contrário, porque essa pessoa que está atuando, que está ali na Olimpíada, que está à beira de uma vaga, ele está focado, ele tem que ser 100%, a sua carreira, ele não tem tempo a isso, dependendo da modalidade, do esporte, então está a mestre, está um aprendizado, tem algumas que já estão deixando, o que a gente, na primeira vez a gente abriu, para todos os atletas, a gente não quis limitar, ser um medalhista ou não, ser um participante, a gente fez uma limitação de modalidades, porque se a gente for pela quantidade, talvez pudesse predominar na modalidade, acho que a gente tem que começar a abrir o horizonte, até para o atleta entender o nosso esporte, é bom que ele entenda das outras modalidades, as olímpicas são todas, elas são intrínsecas, a gente não pode falar no salto, sem ter o aderçamento, talvez seja a base, para a gente ter um grande resultado, o CCS já tem as três, todo mundo tem que aprender, a gente vê um veterinário de Enduro atuando, e um cavaleiro, ele tem um sentimento tão grande, porque tem vários vet checks, ele tem que estar muito contato, porque tem a prova de resistência, como o CCS, então a gente vê uma mistura, o pessoal do CCS aproveita um pouco do Enduro, então todo mundo é cavalo, mexe com o cavalo, então é muito interessante esse envolvimento, e os atletas estão aprendendo, infelizmente no Comitê Olímpico, eu tentei credenciar eles de uma maneira diferente, tem alguns cursos no Comitê Olímpico, para fazer para treinadores, e qualificar, então eu não consigo, porque lá no Comitê Olímpico, e tudo que a gente vai trabalhar no Ministério, eles pedem a formação em educação física, e nossos instrutores, pouquíssimos têm essa formação, é uma busca nossa, para tentar incluir eles, nesse patamar, e eu queria muito que eles aprendessem junto com os outros, porque você começa a falar, o esporte é diferente, mas a parte mental, a parte de física, o sentimento do atleta, as viagens, outro dia eu estava conversando com os atletas de judô, que eles vão muito para o Japão, como eles se preparam, ele já faz o mapeamento de como ele vai dormir, e com as escalas, para ele chegar lá é super de forma, então, os nossos veterinários também dão aula, quando eles cuidam do cavalo, a gente começa a olhar para a gente mesmo, para os atletas, nossos atletas já começaram a entender, essa nova geração aí, que tem que se cuidar, ainda mais que a nossa carreira é tão grande, vai ter uma longa, então se o atleta de alta renda entra hoje no se cuidar, lá na frente ele vai ter um problema físico, não vai ter o mesmo rendimento, então tem que estar em forma também, o pessoal está fazendo trabalho mental também, não só no cavalo, então aí sim eu já começo a usar um pouco do comitê olímpico, do paralímpico para isso. Perfeito, falando sobre isso, Ronaldo, eu preparei um videozinho aqui de um dos representantes, dos atletas, da modalidade salto, para ele falar um pouco aqui para a gente, sobre esse cargo, vamos dizer, na CBH atualmente, vamos botar aqui, vamos escutar aqui, peraí, deixa eu ver se está ok aqui o som, beleza. E aí galera, tudo bem? Jorge de Passamani, estou aqui falando como representante dos atletas perante a CBH, e estou nessa missão de falar um pouco sobre Ronaldo Bittencourt, que hoje ocupa o cargo presente da CBH, mas que graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer há muito tempo atrás, na época que a gente chamava ele de pezão, e que ele saltava as provas. Eu no finalzinho da carreira dele ali, peguei ele saltando, amador top já, como é que eu chamava Society Pioneer. Falar do Ronaldo, é como falar do amigo. Eu tive toda a minha parte de infância no esporte em Brasília, onde ele reside hoje, e o Ronaldo sempre ajudou muito no esporte lá. Então, o Ronaldo Bittencourt ficou muito presente na federação, sendo presente na federação equestre de Brasília, do Distrito Federal, sempre apoiando muito as diversas modalidades, como hoje ele consegue atender as nove modalidades que na CBH existem. E é um trabalho feito com muita meritocracia, com muita transparência, com muita austeridade, e que são pilares, eu acho que são referências num tipo de administração mais moderno, mais simples, mais corretas possível. Então, eu só tenho que agradecer para fazer parte dessa gestão e falar que, Ronaldo, é um prazer te conhecer, pedir obrigado por tudo que você faz pelo esporte, que hoje acabou virando a minha profissão, e é com muita honra que a gente faz essa live, esse momento com você. Parabéns por tudo, continua sendo esse cara maravilhoso para você. Um abraço, fica com Deus. Valeu. Maravilha. Coisa boa, bom demais. É muito bom isso, o pai dele me ajudou muito, quando eu saí da Federação de Brasília ele fez uma gestão muito boa depois, faz hoje um trabalho excepcional na ANG, de ecoterapia, o Jorginho está lá, o Ceará está maravilhoso, está virando a potência de novo lá, que bom, o Nordeste já deu tantos cavaleiros para a gente, tem o Marlon aí que é hoje um grande nome do hipismo, a gente sabe da batalha dele, eu vi bem de perto, eu estava em Brasília quando o pai dele levava eles para lá, então eu acompanhei eles, é gratificante, acho que o trabalho esse, quando a gente faz um trabalho para os instrutores é multiplicador, se a gente não tem muita ação, não consegue chegar em tantos atletas, eu acho que se a gente conseguir chegar nos instrutores, a gente consegue multiplicar isso, a gente já está fazendo um trabalho interessante, começando pelas escolas, com o trabalho de instrução com eles, a gente formatou, deve estar até para ser publicado agora, é um formato, a gente quer chegar um pouquinho, eu não quero impor, eu já vi várias regras, inclusive a gente tem na CBH, um trabalho do Marcelo Arteaga da época dele, chama Proanacap, que é bem interessante, eu quando entrei, tinha um projeto que foi feito, foi copiado e foi mandado para a universidade, mas não foi para frente, eu ia pegar mais ou menos esse caminho, eu juntei com a escola de equitação que faz um trabalho bacana com a formação teórica, mas é muito longo, a gente demorou um pouco porque a gente queria fazer uma coisa perfeita, eu tentei com a Federação Internacional, ele tem um trabalho, já tem um projeto que é o coaching, que a gente tem feito no Brasil, mas a gente não conseguiu massificar ele, eu tentei a autorização para a gente traduzir, a gente tem grande dificuldade da língua no Brasil para poder disseminar, então não foi autorizado, então a gente foi para o outro caminho, a gente está fazendo algo parecido, é uma teoria com prática, agora está formatado, agora aproveitando essa parte online que a gente vai fazer até um, dois meses, a gente vai dar uma intensificada no treinamento para esses instrutores, principalmente começando da escola, para a gente tentar qualificar eles, a gente já está com curso de comissários, o de juiz já está ficando pronto, veterinário, então a gente vai fazer uma, a gente quer dar uma base para esses instrutores, um pouco de teoria, um pouco, a parte do adestamento, a gente vai mostrar, por exemplo, as transições, mostrando na prática, apesar de ser pelo vídeo, como se corrige, então como ele deve atuar, acho que primeiro a nossa ideia é disseminar isso, lá na frente a gente vai começar a certificar, então acho que o próximo passo, depois que a gente conseguir disseminar bem isso, a gente começa a exigir, a gente vai começar a indicar as escolas, os locais que, que tem esses instrutores qualificados, aí depois fica muito fácil da gente realmente fechar e falar, olha, para você dar aula, como em alguns países, você tem que ter o curso X, hoje se a gente for ver, juridicamente, a gente teria que ir para o curso de educação física, então é bem complexo, e também para quem faz educação física é mais complexo ainda aprender a parte íntica, então a gente está indo por esse caminho, essa qualificação, acho que é muito legal, eu quando vou para o Sul americano, vou lá, 45 cavaleiros, 30 e poucos instrutores, então a gente vê a capacidade deles para trazer as pessoas, eu mesmo elogiei meu primeiro professor aqui, e quem não fez isso? E é ali que está o início, então se essa pessoa não for boa, você vai sair do esporte, você vai desistir, você não vai aprender a base, a gente tem alguns países, por exemplo, os Estados Unidos a gente segue para o lado do Hunter, a gente fez um pouco isso no Brasil, então tem uma formação diferente, nos outros países eles fazem uma qualificação, já tem uma cultura da família, então o menino já nasce conversando sobre o esporte, é diferente, o Brasil a gente conseguiu esse caminho, essas seletivas, indiretamente, elas movimentam muito o nosso esporte, elas automaticamente, sem tanto esforço, elas conseguem mobilizar as forças, né, dos profissionais lá na base, para elevar esse nível, os pais se investem, a gente vê que a garotada aprende sozinha também, né, eu como eu falei lá, eu com 14 anos, eu observava muito, um menino desse tem oportunidade, vai para uma seletiva, três, a gente conversa muito sobre isso, com o Caio, com o Pedro Paulo, com a nossa equipe, quando a gente analisa os resultados, se a gente pega o resultado dos meninos no começo da temporada e no final, eles aprenderam ali, ele entra por último na equipe, ele faz parte de uma equipezinha mista, ele já começa a sentir a pressão, depois ele vai para o brasileiro na equipe dele, ele toma mais pressão, ele vai para o sul americano, então ele vai absorvendo, vai acostumando, e o resultado é fácil, né, quando eles chegarem na equipe principal, eles vão ter vários campeonatos, já vão estar com essa bagagem, vai ser muito mais fácil do que você entrar direto com a casaca verde lá, então a gente tem que é um caminho interessante. É só para agradecer a todo mundo que está participando aqui, está todo mundo participando bastante, agradecer ao José Vicente Marino que está dando várias ideias, várias sugestões aqui para a gente poder debater, José Vicente, isso aí vai ser debatido já já entre a gente, está muito legal a conversa, vamos manter assim a conversa bem cordial e transparente aqui, o Ronaldo está aqui disposto a abrir todas as verdades, o que ele pensa sobre o hipismo no Brasil e está sendo, não uma live, está sendo uma aula, como sempre eu falo, agradecer mais uma vez aí ao Ronaldo. Ronaldo, falando sobre aí o curso de formação de professores, a gente vê esse curso que a Luísa e o Cabral estão dando aí durante o Brasil com a chancela aí da CBH. Esse curso vai ser rodado o Brasil todo, como é que é a programação desse curso aí e lógico que você escolheu, você não, a CBH escolheu o cara, que eu já fiz uma live com ele, o Cabral, um cara espetacular para mostrar isso para a gente, a escola modelo dele e eu queria saber como é essa programação, a médio, longo prazo e a curto prazo, porque a gente não sabe o que vai dar com a pandemia, mas quero que você fale um pouco desse curso aí do Cabral e da Luísa. A gente conversa muito com o Cabral e agora com a Luísa também, então eu sabia esse trabalho que eles estavam fazendo, ele é um que faz muito curso de coaching, então eu tentei dar uma, primeiro expandir o coaching, mas é bem difícil porque a gente não tem profissionais aqui, então a gente traz alguns espanhóis que falam espanhol, espanhóis não, são instrutores que falam espanhol para ajudar, eles fazem um curso legal, a gente tinha um Marcelo Arteaga que eu fiz um curso dele de coach, acompanhei, que é excelente, mas infelizmente ele não tem a disponibilidade que a gente quer, que a gente tem que ser, a gente quer multiplicar, então a gente não conseguiu, com o coach da FEI dar prosseguimento e o Cabral foi mais ou menos nesse caminho, começou a fazer, o material deles é muito interessante, a gente começou a dar algum palpite, então ele tem um curso e a gente quer fazer o básico, não ser só ele, ele preparou, a gente montou para a confederação, ele vai ter outros níveis que ele segue, hoje ele tem, ele acompanha a escolinha da Paulista, ele tem, como se diz, a carreira solo dele para esses também, mas o básico vai ficar com a gente como os outros cursos, a gente por exemplo está fazendo um curso de comissário, básico para essa turma, então o curso é da confederação, mas várias pessoas vão, por exemplo, a Tatiana vai dar o curso de comissário, a Carol do Rio, o Bília vai dar também, o de juiz também, então vai ser o curso padrão, os outros cursos avançados a gente quer inverter um pouquinho, apesar de ser pessoal, mas a gente quer ter o cuidado de aprovar também o curso junto, então esses são mais específicos, por exemplo, de armador do nível mais elevado, o de juiz também, mas o básico a gente quer ser padrão e repassar para todo mundo, então a gente pode multiplicar, como de instrutor também, acho que lá na frente outras pessoas vão ter que dar esse tipo de curso, então a gente quer formar esse grupo para ser multiplicador e ir lá na frente ter vários instrutores, como a FEI está fazendo, a gente está usando muito o caminho deles aqui. E falando disso, ninguém melhor do que esse cara aqui para falar sobre esse curso e falar um pouco sobre você também, foi uma coisa que a gente programou aqui, mais um vídeo aqui para você assistir aqui e todo mundo que está na live. Vamos lá. Está querendo me derrubar, né? Espera aí, deixa eu só... Calma aí, deixa eu só voltar aqui. Deu aula de graça. Vamos voltar. Sozinho aqui é difícil, agora vai. Bom, o Ronaldo foi um cara importante na minha carreira, foi um das pessoas que me deu aula de graça, um excelente cavaleiro, um cavaleiro realmente digno de bons percursos, de saber trabalhar um cavalo, de dedicação. Hoje o Ronaldo para mim é um dos melhores dirigentes que tem no país. Eu sei que não é fácil tocar uma CBH igual ele faz, aqui na federação ele sempre fez um trabalho espetacular, e o Ronaldo para mim é um cara muito, muito, muito importante por ser um dos caras que mais gosta de esporte do cavalo que eu conheço. Por vezes o Ronaldo acorda quatro horas da manhã para ir assistir a largada do Enduro, isso é muito legal, isso é muito louvável, é um cara que quando a gente vai no campeonato sul-americano ele está lá para receber os cavalos, jamais um presidente da CBH foi receber cavalos em um campeonato desse, então é muito importante a gente ter pessoas como o Ronaldo envolvidas no esporte pela dedicação e pela competência dele. Ronaldo, um grande abraço, admiro muito o seu trabalho, obrigado por tudo que você já fez por mim. É isso aí, essas são as palavras do mestre de Cabral. Essa é a parte boa do nosso esporte, vira uma família, então é bem bacana a gente ouvir isso, o início do Cabral foi bacana, eu tinha até uns alunos que depois passamos para ele, eu acho que o nosso esporte até ele é um bom exemplo, eu acho que tem cavaleiros que não nascem com aquele dom que a gente acha que, a gente vê, nossa, tem cavaleiro que monta já novinho, já é um craque esse menino, já tem o filho, o Cabral acho que não, ele foi naquele caminho de dedicação e hoje é um orgulho, o que ele tem, o que ele faz, o que ele já levou para o Sul-Americano e outros exemplos que a gente vai vendo pelo Brasil, no Nordeste, sempre teve, a gente vê essa luta, pega os meninos lá de baixo, vai ensinando, vira tudo profissional, eu vou ali em São Paulo e vejo um monte de gente de Brasília, hoje realmente o centro é São Paulo, os eventos, então que bom que eles chegam lá, a gente sempre foi e a gente quando vê o esporte global, vendo ali, a gente vive um pouco a margem, a gente sente isso, lá em Brasília, aqui em Brasília, sempre teve isso, então a gente sempre viu os cavaleiros saindo, a minha geração, eles eram um pouco mais velhos, mas era o Vitor Alves Teixeira, Marcelo Arteaga, o Joaquim, viram profissionais, Nelton Marcon, Pedro Paula, então essa turma toda de Brasília, vai saindo, os mais novos vão saindo também, da minha idade saiu o André, foi ali para a Paulista, o Billy, foi para a Europa, voltou, então a gente vê muitos profissionais, os mais novos saindo, os alunos do Cabral, tem aluno em tudo quanto é lugar, que bom, ele vai para o mundo aí, então, esse trabalho é interessante, eu dou muito valor para essas pessoas, eu acho que quem tem o dom, hoje em dia também não adianta mais só ter o dom, ele tem que saber tudo, ele tem que saber até a psicologia, hoje você tem que trabalhar com o proprietário, com o preço desses animais, não adianta mais você ser o melhor cavaleiro do mundo, você vai ficar assistindo lá de fora, então, eu vejo que eles estão ficando completos, os cavaleiros, sabem se comportar, a gente vai para uma reunião, eles já sabem se colocar, o futuro é esse, o alto rendimento, quando ele está na Europa, fica um pouco difícil da confederação trabalhar e ajudar nessa parte, que eu vejo, aí sim, o Comitê Olímpico consegue ajudar bem, porque eles têm uma parte de marketing, de ensinamentos, que eles conseguem transmitir para os atletas que estão mais perto deles, e a gente não consegue muito pela distância, pelo treino, então, deles virem aqui, mas eu acho que eles, pode ser uma virada agora com essa parte online, já que a gente está acostumando, então, dá esse conhecimento para eles, então, a gente já vê atletas que são craques aí na parte online, estão vivendo disso, ganham muito mais com isso, nos Estados Unidos, o marketing esportivo, às vezes o salário dele é irrisório perto do que ele ganha de patrocínio, então, é a postura dele, aos patrocinadores, e realmente, esses cavaleiros me surpreendem muito, sempre quando a gente pede, eles vão tão no horário, são um exemplo mesmo, a gente toma esse cuidado até com as categorias de base, quando a gente vai para o Sul-Americano, a gente sempre quer começar a dar o recado, eles começaram a se comportar, a hora que está vestindo ali o uniforme do Brasil, para isso, no fundo, a gente está ensinando, não é aula só de equitação, de hipismo, também é aula da vida, então, passar isso para as pessoas, desses meninos aí, que vão virar, a gente virava 50 para um Sul-Americano, quantos vão continuar, né, talvez de alto nível poucos, mas, para a vida, com cavalos todos eles, com certeza, ótimos profissionais, então, vai levar para qualquer profissão, você administrar hoje, um cavalo, um conjunto, a equipe inteira, veterinário, ferrador, para você ir bem, é muito complexo, então, você já está aprendendo a administração, você vê a sua parte de treinamento, física, motora, conhecimento do animal, é muita coisa envolvida, então, já é um conhecimento a qualquer profissão, né, a pessoa que se envolve, mesmo, dedica, talvez, um problema que, a gente tem aqui no Brasil, a gente talvez não tenha essa cultura, como tem na Europa, então, a gente tem que tomar esse cuidado, não ser ótimos pilotos, mas não ter o conhecimento, onde a gente quer entrar também, trazer um pouco os atletas para perto, para começar a mostrar para eles, despertar esse conhecimento, né, hoje a gente tem a facilidade muito grande, né, não tem desculpa, né, você, com a internet, você descobre tudo no mundo aí, muito fácil, né, Ronaldo, só te interrompendo aqui, desculpe, é porque o horário da live, né, ela chega uma hora, ela cai, e a gente tem que voltar mais uma vez, então, eu vou dar alguns recados aqui, então, enquanto você bebe água aí, para a gente encerrar já já a live, galera, tem 44 perguntas aqui, eu peço a vocês, que vocês façam as perguntas, no próximo, na próxima parte da live, porque aí é quando eu posso ler, ler as perguntas, e responder, eu lembro a todos também, que no final da nossa live, teremos o sorteio, do kit do Pratique e Pismo, que está lá no meu feed, é só correr lá, e ainda dá tempo de participar, e vamos encerrar essa live, e voltamos já já, com o Ronaldo Bittencourt, parte 2, aqui na live, YC, de frente com o Ronaldo Bittencourt, direi de frente com o Gabi agora, maravilhoso, a gente volta, tá jóia, valeu, até o próximo, e aí, e aí,